O nome da apresentação que eu me propus chama-se Inovação e Desenvolvimento no Aproveitamento de Recursos Minerais. Porquê que os romanos, na sua expansão, escolheram a Península Ibérica? Porque tinham tecnologias de reconhecimento de jazidas de minerais preciosos e outros que necessitavam de utilizar nos seus processos e tinham o conhecimento empírico acerca do modo de ocorrência dessas jazidas. Diga-se aqui em tom de curiosidade que a maior parte das jazidas de cobre e ouro foram descobertas no período dos romanos. Passado esse tempo, após a Revolução Científica, surgiram novas tecnologias que responderam à demanda da sociedade de matérias-primas. Surgiram os métodos de prospeção geofísica, os métodos de prospeção geoquímica, ou seja, maneiras de acessar as matérias-primas de forma mais eficaz e com menos custos. Estamos agora no século XXI, na verdade, com a atualização e com todos os blocos econômicos a tentarem chegar às matérias-primas, nomeadamente para o fabrico de aparelhos eletrónicos. No novo Horizonte 2020 surge pela primeira vez um programa específico para as matérias-primas, o Raw Materials, que visa dotar as empresas e universidades de programas de investigação que fomentem o desenvolvimento de ferramentas de detecção e de aproveitamento dos jazigos minerais de forma mais económica e dentro do espaço europeu. Nós num projeto que desenvolvemos na Sinergeo, que é o PROSPEG, que convido a todos, trouxe alguns exemplares e se alguém tiver algum interesse poderá enviar um e-mail para a empresa, com todo o gosto podemos fornecer alguns exemplares, que foi um projeto dedicado à prospeção de pegmatitos graníticos, por teledeteção ou por detecção remota. O que é que é detecção remota? É a capacidade de utilizar dados de imagem satélite de maneira a integrar a informação geológica e caracterizar um dado terreno em qualquer parte do mundo, desde que haja cobertura por imagem e, dessa maneira, determinar áreas mais ou menos produtivas e alocar em meios para desenvolver as operações de prospeção e pesquisa. Esse projeto foi desenvolvido sobre um tipo de rocha que são os pegmatitos, que é precisamente o tipo de rocha de onde é extraído o tântalo, utilizado nos semicondutores e nos transistores dos telemóveis e que também é um tipo de rocha que fornece a matéria-prima, as terras raras que permitem que nós possamos dedilhar sobre os ecrãs tátis. Responde ao desafio da União Europeia, não apenas criar empresas tecnológicas, mas dotá-las de acesso à matéria-prima e criar talvez um triângulo virtuoso entre a geração de conhecimento, as tecnologias de prospeção e pesquisa e o aproveitamento das matérias-primas europeias. Muito obrigado.